Oi gente, tudo bem? Vou fazer uma receitinha hoje top. Tá chegando a Páscoa e eu sei que você tá precisando de recheios, né? Pra fazer seus ovos aí, que tal você rechear um ovo com mousse de chocolate maravilhoso? Que é o que mais se vende aí, aqueles mousse gostosos, aqueles ovos que quando você abre assim faz até aquele puxa gostoso, ou aquele ovo de colher bom demais. Eu vou ensinar só a receita do mousse hoje, ok? Você pode fazer também, comer nos copinhos, comer de colherada, colocar em bolo, o que você quiser, tá bom? Vamos aprender um mousse de chocolate especial, vem cá. Eu tenho aqui uma mistura de chocolate, vou fazer um blend. Então, chocolate puro, eu tenho 200 gramas do meio amargo e 200 gramas do leite, tá? Do ao leite, aí você faça como você preferir aí. Aqui eu tenho 350 gramas de leite condensado, pra ficar melhor ainda. 150 gramas de creme de leite e 100 gramas de chantilly batido. Pode ser de 100 a 150 gramas, a gente vai ver lá, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é derreter esse chocolate aqui, pra unir os dois sabores. Depois de derretido, eu vou acrescentar o creme de leite de uma vez aqui. Mexe bem aqui no centro, pra gente fazer o ganache, né? Depois a gente coloca o restante dos ingredientes. Então, vamos lá, mexe bem, porque vai começar a endurecer. Depois de tudo bem misturadinho, gente, ó, daqui a pouco tá endurecendo, né? Então, vamos já colocar o leite condensado. Coloque tudo de uma vez também. Vou continuar mexendo e a gente vai resfriar esse chocolate aqui, pra misturar o chantilly já, né? O chantilly já está batido, tá bem geladinho, mas o chocolate tá morno. Então, vamos mexer bem. Tudo pronto, gente. Bem misturadinho e frio, tá? Tem que tá frio. Eu vou acrescentar agora o chantilly e continuar mexendo agora delicadamente, tá? Vou devagar, misturo de pouco em pouco. Mexe bem. Eu coloquei 150 gramas de chantilly, tá, gente? Eu achei que colocaria um pouquinho mais mesmo. Então, pode colocar na sua receita aí, ó. 150 gramas de chantilly. Mexeu bem. Agora a gente vai deixar aqui. Ele vai pra geladeira pra poder firmar. Mas tá lindo, ó. Geladeira já, de um dia pro outro. Olha a textura dessa massa. Aliás, desse creme maravilhoso, né? Olha só. Isso daqui dá pra trabalhar até com um bico de confeitar. Você pode rechear bolo, rechear ovo de páscoa. O que você quiser que vai ficar uma delícia. Olha a textura desse creme. Olha só. Veja se isso daqui não é maravilhoso. Então, aproveita. Depois que você fizer seu ovo de páscoa, seu bolo, sua torta, você me conta o que você achou, tá bom? Então, eu vou fazer seu ovo de páscoa, seu bolo, sua torta, você me conta o que você achou, tá bom? Então, eu vou fazer seu ovo de páscoa, seu bolo, sua torta, você me conta o que você achou, tá bom? Então, eu vou fazer seu ovo de páscoa, seu bolo, sua torta, você me conta o que você achou, tá bom?